Como é que tá a quarentena de vocês? Eu espero que você fique em casa, seu horrível! Analisando anais dos inscritos. Sempre a mesma piada. Não muda. Anais. Caraca. 1330 comentários. Obrigado. Cês são muito fla... Fora que tem os caras do Instagram. Tem um cara que eu vou pegar do Instagram. Então, me segue no Instagram. E um cara que eu vou pegar do Discord. Então, siga lá no Discord. E também, se você for um membro do canal, você tem mais chances de aparecer. Porque eu vou escolher um membro também, todo o vídeo. Então, três chances. Instagram, Discord e membro. E o resto tá aqui. Então, bora! Super Luzante. Mingau. Mano analista no meu canal. Obesivação. Meu canal é meio horrível. Logo, escreveu certo. Adorei. Tem uma capa criada por Henrique. Então, Henrique é o Super Luzante. Fora desse lado do lado. Minhas cicatrizes que me marcaram até hoje. E ele escreveu cicatrizes com S na thumb por quê? Cicatriz. Velho, quem nunca fez uma cicatriz? Eu não. É. Todo mundo já fez. Mas eu disse que eu não fiz. E é por isso que hoje eu vou falar das minhas cicatrizes que me marcaram até hoje. E a primeira cicatriz que eu quero falar é... Pera, pera, pera. Volta, volta. Tem o boneco do Ayrton Senna lá atrás, você tá vendo? Ninguém vai entender essa piada porque todo mundo é novinho e ninguém sabe quem é o Ayrton Senna. Mega Luiz MFM Quer um choquito? Põe o dedo na tomadita. Ok, gostei. Oi, me chamo Luiz e faço vídeos com dois esse. Rap do Ukoi Online 2.0 Ukoi, 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 Ukoi. Ukoi, Ukoi é um juiz bom. Ukoi, 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 comece com... Um beijo pra você. Aliás, inscritos, se quer me mandar copo aí pra fazer propaganda de graça, é só mandar, mano. Melhores exclusivos do Xbox One. Tem exclusivo pra Xbox One, que eu acho que é meme esse vídeo. Não me diz que você não fala nada. Me diz que você só coloca... Não. Vamos passar aqui. Eu não tô acreditando. Vai, internet, vai! Vou te dar outra chance, mano. E aí, seus viciados em games, todo mundo que eu sei, pessoal. Se lembram que na semana passada eu postei um vídeo pedindo pra vocês mandarem desafios para fazer propaganda de assandos. Então, esse dia chegou. Eu vou escolher os melhores e vou tentar fazer isso aqui nesse vídeo, beleza? Se inscrever-se aí no parceiro do canal, o Tezinho, o Teozinho... Tá, 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 tá enrolando demais, vai. Mizaki Kotomaru Gacha Live. Uh! I like boys. I like big boys, itty-bitty boys, Mississippi boys, and Mississippi boys. I like that pretty boys, but don't do fuck, get you in all day. UURAAAA! Tudo lixo. Meu canal é muito mais mil grau que o seu. E eu sempre quis sua atenção. For Love, lo-fi pro... Pá, os jojo da vida, os sad boys aqui do YouTube. Vamos ver. Falta um vocal aí Aí me perdeu Aí me perdeu Canta aí Lança um Trepe tudo lixo Filosofia dos jogos Minagú Pensei que fosse náutico Filosofia dos jogos E na verdade são memes Ronaldo mora no Egito Esse aqui vai ser Olá a todos Bem-vindo a Ronaldo novamente Só que dessa vez vai ser um detalhe diferente Vamos explorar a vida mais bugada que eu já vi na minha vida Eu respondo o meu caro amigo Que não é meu amigo porque eu não o conheço Que isso? Ronaldo, o que que tá acontecendo Ronaldo? Não entendi nada desse seu vídeo Nada desse seu canal Sonic Produções 64 Mingau Vem aí o meu Meu conteúdo provavelmente não é do seu interesse Mas queria que você desse uma olhada Pô Você tem Sonic e é do meu interesse sim Olha a capa Tem o Sonic Tem o Mario E nos vídeos são Gacha Se ela não for eu não vou Tu não quer ir no meu aniversário Sério Para de palhaçada Agora é sério Vira pra cá Fala comigo É sério Não É sério cara Porra Porra Você vai levar a porra da tua namorada Sempre que eu tô contigo Tu leva a porra 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 Seja amiga da namorada do teu amigo, que daí ela vai te apresentar as amigas dela pra você. Ou não também, o que que eu tô falando? Visco Joga, a live de Minecraft Survival, duas horas e dezoito. As Crônicas de Bacon, ó, tem um gato, vamos ver então. As Crônicas de Bacon. Eu já fiz algumas Crônicas de Bacon, mas eu não gravei. As Crônicas de Bacon. As Crônicas de Bacon. As Crônicas de Bacon. Ele fica nove minutos falando as Crônicas de Bacon com essa música do... Não. JP Vlogs, eu sei que eu não vou aparecer nesse vídeo, mas... Sabe direito. Voltei a casa abandonada de manhã. Eu adoro vergonha-lhe, eu adoro. Mais um vídeo aqui pra vocês, aqui no canal do JP Vlogs. Bom, galera, antes de começar esse vídeo aqui, eu espero que vocês deixem logo o like, porque o YouTube não tá mastigando os vídeos, por causa do like. Então, galera, deixa bastante like aqui e vamos começar logo o vídeo. Toma o meu like aí. Bom, galera, eu sinto muito porque... Tá falando demais. Vai direto, pô, quero ver a casa abandonada. Você foi de dia na casa? Que de noite, mano. Três da manhã. Você não lembra como eram os memes do ano passado? Quer dizer, de 2016, eu acho. Também fazia isso, mano. Gostei. Acho... Ah, não aconteceu nada. Ah, pensei que alguém ia morrer. Pô, tá bom, tá ligado. Vou mandar uma rima pra nós ser analisado. Não sei sobre o que falar. Só sei que eu vou chorar. Mas por aqui eu vou acabar. Já tá dando vontade de... Mano! Uou! Esse aí conquistou meu coração. Déjà vu? Parabéns. Eu até vou me inscrever. Não vou me inscrever. Que nome é esse? Microfone, ó, Chico. Eu perdi as gasolinas. Gada linda. Ai, eu bati no poste. E eu estou aí tranquilo. Mas esse aqui realmente foi direto a ponto esse vídeo, né? Resende, quero contar uma história agora. O Resende, eu entrei de se virar uma criança traumatizada. Por quê? O cara mais novo, né? Eu gostava de quê? Eu ainda gosto, né? Mas eu gostava de quê? Do Presidente Ivar. E eu ia no YouTube fazer o quê? Procurar vídeos de... De uma vez procurei Resident Evil no canal. Por quê? Eu tenho que encontrar um canal de Resident Evil. Não, a gente já tem. Nem tá show dele. Não, a gente já tem. Fiz uma Resident Evil, maluquinho bonequinho de Minecraft. Pensei, hum, Resident Evil com Minecraft, hum, hum, eu fiquei tão machucado. Por quê? Eu entendi no canal dele, sim. Nossa. Eu nem lembro o quê que... Ó, Resident Evil, não fui eu que falei não, hein? Se ele me conhece, então vem aqui, glube, glube. JuanGamer0202, analisa o meu, tá mil gra... Alguém se lembra desse jogo? Ó, vamos ver. 17 minutos... 17... Porque eu quis fazer um vídeo... Caraca, o que eu falei? Mal mundo, moleque. Eu lembrei de um jogo antigo que eu jogava, mas, tipo, eu queria jogar ele de novo e eu vou fazer isso em vídeo porque... É um jogo russo, mas... Um jogo russo da Minsk? Não, mil grau, mil grau, Minsk, Minsk. Nossa senhora, é muito travado aqui, mano. É muito travado na primeira pessoa, mano. Ah, não dá pra virar a câmera. Só dá... Não dá pra virar. O moleque tá descobrindo que os jogos antigos que ele jogava são... Manoero! Hoje em dia, bem-vindo ao Baú do Six. Manos do futebol, analisa o meu canal, eu sou português. Bah, um cara de Portugal. Aí, aí, aí nós vamos... Aí, nós vamos... Aí sim, pai. Ok, vamos ver aqui o jogo de ninjas. Eu quero o sotaque de Portugal, meu filho. Vai, fala, fala, fala! Tem nem som essa merda! Vai, é, é foda também, né? Membros? Ah, Fábio Kiss. Que legal, mano. Vamos ver aqui essa merda. Bugbug Produções. Isso aqui... Haha! Eu não posso pôr essa moça. Haha! Ah, vai lembrar do treinamento. Mano, esse filme é muito bom. Autos takes... Autos fotografias aí. Eu não vou ver 11 minutos, né? O bagulho final lá. A dança final. Faça um vídeo assim e me manda que eu vou ver todos, cara. Pô, sério. Muito da hora. Parabéns mesmo. Entra no Discord. Papo reto com o Rex. Fala, cara, que tá aqui comigo, cara. Cara, eu vou ter um quadro, eu acho. Provavelmente. É, mano. Quem é só? Alô, Dino TV? Se quiser processar o moleque aí, tá aí todos os dados dele. Já te passei até o CPF, tá bom? Porque... Tá copiado. Quem falando, né? O cara que mais copia no YouTube acho que sou eu. Mentira. Fita véia. Zerando Doritos Crash Calls. Ó, entrada bem feita, velho. Fala, galera. É o Pedro. Fita velha. Com mais um vídeo. Cara, que jogo maneiro. Jogo das pegadinhas no Faustão. Não é tão difícil, mas... Se quiser que eu faça um vídeo com o meu amigo Kawamaro, vou deixar o canal dele aqui na descrição. Vocês pedem nos comentários. Ninguém vai pedir. A verdade é essa, fita velha. Você tem que fazer por você. Se o pessoal assistia, se não assistia também... Mano, eu tô maluco. Cheiro. Estouradaço o áudio do meme. Não, não, não. Uau. Esse vídeo vai ter no máximo 10 minutos. Se você gostou, se inscreve no canal. Eu não fiquei bêbado. Isso aqui era suco de abacaxi. Um beijo. Um queijo. E até o próximo vídeo. Meu grau. Sabe quem falava um beijo e um queijo muito tempo atrás? O Cellbit, mano. Ele vai me processar, eu tenho certeza.